Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir de hoje nós iniciaremos um novo ciclo das nossas aulas. Elas serão online, né? Videoaulas. Para iniciarmos a nossa conversa, a gente vai trabalhar o capítulo 3, Fases da Vida e Sexualidade. Abra lá. Bom, iniciando nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós já trabalhamos. Nós já estudamos que os seres vivos em geral tem um ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz e morre. O ser humano não é diferente. Só que no nosso caso, nós passamos por fases de desenvolvimento marcadas por algumas transformações. São quatro fases. Infância, adolescência, fase adulta e velhice. Dentro da infância, quando nós nascemos, nós nascemos com os caracteres que são caracteres sexuais primários. Ou seja, o homem tem testículo e pênis, mulher tem vagina, útero e etc. Durante o nosso desenvolvimento, nós sofremos o crescimento durante a infância. Dos dois primeiros anos, se nós continuássemos crescendo, tanto que a gente cresce, a gente teria toneladas na fase da adolescência. Então, o corpo, ele faz esse crescimento até determinado ponto e esse crescimento, ele vai diminuindo. Durante a adolescência, é comum que nós tenhamos, então, uma fase de transformação, que é chamada de puberdade, em que o indivíduo, ele é preparado para a transformação da fase da infância para a fase adulta. É nessa fase que acontecem transformações no corpo. Nós vamos sofrer uma preparação para a fase adulta. Então, nós temos várias transformações. Uma delas é o estirão de crescimento, por exemplo. E aí, nós temos o crescimento global do corpo, né? Dentro outras. A outra fase, outra parte marcante dessa fase da adolescência é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, que são a modificação daqueles que já existiam durante a infância, né? O aumento do pênis, dos testículos, o aumento, por exemplo, dos seios das meninas e etc. Isso acontece porque acontecem a produção de hormônios sexuais dentro do testículo e do ovário, que são testosterona e estrógeno, né? No testículo, a testosterona e no ovário, o estrógeno. Na fase adulta, eu posso dizer que ela é a fase mais longa do nosso desenvolvimento. É aquela fase marcada pelo sucesso, seja o sucesso de uma faculdade, seja o sucesso profissional e também ela é a fase marcada pelas conquistas, né? Conquistas profissionais, conquistas familiares, onde a maioria dos indivíduos constitui uma família. É a fase mais longa. Mas após essa fase, nós temos a velhice. Essa fase da velhice, ela tem que ser marcada pelo cuidado com a saúde, manter-se ativo. Isso por quê? Dentro da infância, adolescência, fase adulta, nós estamos plantando alguns hábitos. E na velhice, nós vamos colher os hábitos que plantamos. É importante, então, que durante todas essas quatro fases, nós mantenhamos, então, a nossa preocupação com a nossa saúde. Em virtude, na velhice, evitar que determinadas doenças venham a aparecer. Durante a velhice, o hábito saudável, ele é muito importante. Manter-se ativo, evitar a perda óssea, perda muscular e etc. Bom, todas essas fases, né, elas vão ser importantes. Mas na fase da puberdade, nós temos mudanças no corpo, no corpo, controladas por uma região do cérebro chamada de hipotálamo. É nele que nós vamos ter o controle da hipófise, né? A hipófise, que é a glândula mestra do nosso corpo, ela vai começar a produzir determinados hormônios que são extremamente importantes, como é o caso do hormônio do crescimento. E nós temos lá o controle, então, que o testículo começa a produzir a testosterona e o ovário começa a produzir os hormônios que vão alterar, né, as condições físicas femininas e, no caso do testículo, as masculinas. Quando o corpo já tá pronto pra passar por essa fase da puberdade, o hipotálamo, que é essa estrutura que tá lá na, localizada na base do nosso cérebro, né, ele vai liberar esses hormônios. O hormônio é de gonadotrofina, que é o hormônio que vai fazer o controle das gônadas. Ora, o que seria gônadas? As gônadas lembram lá o testículo e ovário. Então, esse hormônio faz com que a hipófise, que é essa glândula do cérebro, ou a gonadotrofina, que vai ser liberada, vai controlar o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, que são o LH e o FSH nas meninas e nos meninos, né, vai produzir lá a testosterona. Esse LH, que é o luteinizante, o FSH, que são folículo estimulante, vão ser responsáveis pelo processo de ovulação. E a testosterona em meninos, responsável pelo processo de produção dos esplomatozoides. Bom, como funciona, né? Lá na hipófise, nós temos duas partes, duas regiões que nós vamos estudar mais à frente, que são a neohipófise e a adenohipófise. A adenohipófise produz o FSH e o LH. E essa região vai controlar, então, testículos e ovários. O LH, o hormônio luteinizante, coloquei aí pra vocês, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. Vão fazer com o quê? Com que sejam produzidos determinados, determinadas alterações dentro do nosso corpo. Que alterações seriam essas? Bom, aí a gente precisa lembrar o seguinte, né? Indivíduos diferentes sofrem alterações diferentes. Eu não posso pensar que, por exemplo, eu vou evoluir da mesma forma que o meu colega. Porque nós temos caracteres hereditários diferentes. O que determina o meu crescimento, por exemplo, é o caractere genético que foi adquirido do meu pai e da minha mãe. E das meninas, a mesma coisa. Ambos podem passar por esse desenvolvimento em épocas diferentes. Então, eu tenho lá no esqueminha que as meninas, elas passam por essa fase entre os 8 e 13 anos. Ah, professora, entre os 8 e 13, às vezes pode ser até 14. Entre essa fase, eu tenho essas alterações. Nos meninos, entre 9 e 14. Nos meninos, um pouquinho mais tarde, né? Mas vai depender de um para o outro. Então, não existe pessoas iguais. Pessoas são diferentes. As características vão ser diferentes. Às vezes, a pessoa pode ficar preocupada, falar, ah, não cresci tanto. Não estou crescendo a expectativa, porque meus colegas são maiores que eu. Ou, por exemplo, não desenvolvi da mesma forma. Lembrar sempre disso. As pessoas são diferentes. Não há pessoas iguais. Bom, nas meninas, começa, então, nessa fase, a alteração do corpo. Em título de alteração do corpo, o corpo vai se preparar para que ela tenha uma gestação. Futuramente, né? Se, caso, e assim ela desejar. Nesse caso, os quadris, eles começam a aumentar de tamanho. Quadris e ombros. A gente percebe o aumento dos seios. Aumento da quantidade de pelos. Começam a crescer os pelos na axil e na região pubiana, né? Na parte externa, vaginal. No caso, também, as meninas começam com a produção de hormônios dentro dos ovários. Eles começam a funcionar. Além disso, esses hormônios que são produzidos vão fazer com que o ovócito, ele amadureça. Meninas já nascem com a quantidade de ovócitos que elas vão liberar durante toda a sua fase. Começa desde a primeira menstruação, que é a menarca, até a sua menopausa, que é quando ela para de menstruar ou para de ovular. Já os meninos, os meninos vão produzir espermatozoides durante toda a sua fase reprodutiva. O que significa que, durante a adolescência, eles começam a produzir e não vão para mais. A não ser que tenha algum tipo de disfunção. Nas meninas, acontece a menstruação. O que seria a menstruação? A menstruação seria um processo que vai acontecer de descamação do útero. Todos os meses, as meninas vão se preparar para uma fecundação. Porém, se essa fecundação não acontece, esse útero vai descamar e isso vai ser liberado em forma de menstruação. Que é um sangue que vai sair. Tecnicamente, nós temos lá um tecido que vai ser rico em sangue dentro do útero. Mais à frente, a gente vai trabalhar isso de maneira mais sucinta. Bom, em ambos aparecem os pelos. Mas os meninos, os pelos, eles vão determinar o aparecimento da barba, por exemplo, do bigode. Além disso, os meninos sofrem uma alteração de voz. Como que aconteça durante essa fase, uma alteração de voz que vai ser súbita. E isso vai possibilitar que, às vezes, os meninos tenham lá uma alteração tão brusca de voz que pode parecer uma voz de taquara rachada. Uma voz de bambu batendo em alguma superfície. Isso é comum acontecer. Não precisa ficar envergonhado porque ambos vão ter alterações. Nos meninos, isso é comum acontecer. Há também o desenvolvimento de uma região próxima ao pescoço que a gente chama de pomo de adão. Popularmente, né? Nessa região, a gente percebe lá o que a gente chama também de gogó. Essa região fica um pouco mais proeminente. Isso acontece também por conta da alteração dessa reestrutura interna que nós temos aqui na laringe. Além disso, há produção em ambos do suor excessivo. Essa sudorese, ela vem da alteração hormonal. É comum que aconteça lá o odor corporal. As pessoas, elas passam a ter um determinado odor. Não precisa se desesperar. Porque nessa fase, se o odor aparece, existem meias de controlá-lo. O uso de desodorante, antitranspirante, etc. E isso tudo é controlado. Além dessa questão do odor, o aparecimento da acne. A acne, ela faz com que o rosto da pessoa produza, né? A tecida epitelial vai produzir excesso na glândula sebácea, excesso de oleosidade. Essas alterações hormonais, elas provocam alterações no corpo inteiro. Não necessariamente somente em uma região. Então, a gente tem alteração da glândula sebácea, alteração da glândula sudorípara. A alteração hormonal promove alterações globais no corpo. Dentro dessa questão das espinhas, né? É comum que, durante essa fase, ela apareça. E na fase adulta, ela diminua o aparecimento ou até céssia. Sume. Some, desculpa. Sumindo, né? A pessoa não tem mais problema nenhum. Isso por conta desse hormônio que lhe é produzido em excesso durante essa fase. E na fase adulta, ele já tem um controle estabelecido. Seja razoável com o seu corpo. Nós vamos sofrer alterações de humor também. Muitas vezes, num dia você tá muito bem. E no outro dia, você está se sentindo mal. Uma espinha não vai mudar o seu corpo a ponto de você ser diferente. O importante é que você lembrar que isso passa. Isso tudo passa. Converse com um adulto. Procure seus familiares. Tente conversar sobre isso. É importante que nós tenhamos o apoio também de pessoas especializadas. Um dermatologista. Ou, de repente, um outro médico que vai te acompanhar. E vai te dar soluções pra que você diminua a intensidade dessas alterações. É normal. Nós estamos descobrindo o nosso corpo. Descobrindo o nosso ser em si. Estamos aprendendo a nos relacionar com o ambiente. Então, seja razoável com você. Se você não tá bem, não tá legal, procure conversar com alguém. Ok? Bom. Pra aula de hoje, nós temos uma tarefa. Eu preciso retomar com vocês que é importante que vocês mantenham a sua organização. Que organização é essa? Lembrar que, independente da aula online, você tem a tarefa pra fazer e deve ser organizado com o seu caderno. Quando nós retornarmos as aulas presenciais, eu vou fazer o visto de todas essas atividades. Então, é importante que você tenha lá anotado a sua página. Que é, no caso aí, nós temos a 49 e a 66. Essas duas atividades pra vocês fazerem. Essas atividades, elas têm que estar caprichadas. Lembrar que a letra, ela tem que ser legível. Muito importante. Eu vou disponibilizar pra vocês, lá onde nós temos as atividades, envio de arquivos no portal EDB, o gabarito dessas atividades. Fiquem atentos quando sai o gabarito. Vocês deverão corrigir em casa. Observem essa correção, se está tudo ok. E aí, o visto vem depois. Em cada aula nossa, nós teremos uma tarefa a ser desenvolvida. E eu terei uma data pra lançar isso no portal, pra que vocês tenham o tempo hábil pra fazer. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Mantenha-se em casa. Seja focado. Mantenha-se estudando. Um beijo pra vocês. E até a próxima aula.